Cinco macaquinhos pulavam na cama Um caiu com a cabeça no chão A mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Quatro macaquinhos pulavam na cama Um caiu com a cabeça no chão A mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Três macaquinhos pulavam na cama Um caiu com a cabeça no chão A mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Dois macaquinhos pulavam na cama Um caiu com a cabeça no chão A mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão O macaquinho pulava na cama E caiu com a cabeça no chão A mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão O macaquinho pulava na cama Um caiu com a cabeça no chão A mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão A mamãe ligou pro médico e ele disse Obrigado.